Fala galera, beleza? ALB Garage na área começando mais um vídeo aqui no canal e um vídeo hoje muito especial pra mim e pra você que me acompanha aqui no YouTube, lá no Instagram e que curte o meu trabalho de verdade, eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito bacana pra você também Hoje é dia 3 de abril de 2023 e hoje eu dei o pontapé inicial, eu dei o play na construção da minha oficina Isso mesmo, hoje então oficialmente estamos começando a obra das futuras instalações oficiais da ALB Garage Se você chegou no meu canal há pouco tempo, se você chegou nesse vídeo agora e não sabe onde eu gravo meus vídeos não é a minha oficina, tá? Já vou explicar o que é, o que é aquele lugar que eu gravo meus vídeos e aqui sim vai ser a minha oficina, onde eu vou poder trabalhar nos meus carros, vou ter um espaço melhor vai ser minha garagem também, enfim, já vou contar em detalhes pra vocês o que vai sair aqui Beleza? Mas já clica no gostei antes de começar esse vídeo, né? Só uma forma de você ajudar o meu canal aqui a continuar com os vídeos e se inscreva se você não for inscrito Tem muito projeto bacana nesse canal e agora, em 2023, eu tenho certeza que vai ter ainda mais Hoje então, foi iniciada a obra fazendo o primeiro passo, né? Que é o alicerce, foi feito aqui, ó, as micro estacas, né? Micro estaca, pra quem não sabe o que é, o cara vem, faz um buraco que foi feito 3 metros de buraco, coloca uma ferro, que no caso eu comprei uma treliça botei a treliça e foi concretada, tá? Então foram feitos 12 micro estacas pra fazer aí o alicerce da minha oficina pra vocês terem ideia, ó, tô até gravando com o salário que o zoom dele é melhor, ó A oficina, ela vai ter 12 metros de frente, vai ser grande por 9, tá? Então vai ser 12 por 9 Eu optei em fazê-la grande porque, cara, se é pra fazer, por mais que demore mais vamos fazer um negócio bem feito, um negócio padrão Aqui eu tô nos fundos da minha casa, então vai ser um local de trabalho aí de fácil acesso, né? Digamos que eu vou estar 30 segundos do meu trabalho E aqui o plano é o seguinte, tá? Já vou adiantar pra vocês o projeto O projeto foi feito por mim, tá? Eu desenhei tudo na minha cabeça, passei o papel e agora vamos começar, então, a subir o negócio Então aqui, ó, cada avão entre uma coluna e outra tem 4 metros, né? Então aqui tem 4, 4 e 4 pra lá Aqui vai ser cabine de pintura, laboratório de tintas compressor e algumas ferramentas Aqui no meio vai ter vaga pra 2 carros Lá no fundo ou aqui na frente, eu não sei ainda, vai ter um elevador Vai ser colocado um elevador E aqui nessa última parte vai ser garagem e vai ser uma área gourmet, né? Vai ser a área do churrasco, né? Vou botar uma mesa ali, botar uma churrasqueira bacana pra poder fazer aí um churrasquinho com a família, né? Porque a gente não tem esse espaço aqui Então ali vai ficar... Imagina, eu consigo imaginar as coisas antes de estarem prontas Mas vai ter ali um banheirinho Vai ter uma churrasqueira, fazer um fogãozinho a lenha, né? Que aqui no sul é bastante frio Botar uma mesinha, né? Pra poder chamar a família pra curtir um churrasco E ainda vai dar pra guardar mais um carro aqui na frente Se recolher a mesa já cabe dois Então a ideia aqui é botar carro que entra e sai, né? E aqui deixar os carros que a gente usa pouco E usar pra trabalhar este local também, beleza? Então é isso Essas imagens aqui vão servir pra mim De referência Pra olhar daqui a um ano Quando essa obra estiver pronta Como tudo começou Um dos propósitos do meu canal Além de ensinar vocês É também registrar aí A minha caminhada no mundo automotivo Se tudo der certo Em breve Esse aqui vai ser a minha única fonte de renda Vai ser o meu trabalho Todo dia, né? Porque pra quem não sabe Segundo assim eu tenho um trabalho normal Trabalho com informática É o que me sustenta por enquanto Mas tudo der certo Isso aqui vai ser o meu ganha-pão Tá, mas e aqui Onde eu trabalho? O que que é isso? Bom Aqui A minha Oficina, né? Eu sempre falo oficina Porque isso aqui na verdade Não é bem uma oficina É uma garagem Que a gente foi mudando ela Quem é raiz no canal Vai lembrar, cara Quando eu comecei A mexer nesse carro A restrar esse carro em 2018 Isso aqui era o seguinte Aqui era de chão batido Não tinha aquela coluna lá Nem essa daqui Era dois pau de eucalipto Que já estavam quase podre Não tinha aquelas portas ali E aí eu e meu sogro Nós reformamos esse local aqui Pra virar Uma cabinha de pintura Pra poder pintar essa e-line Que é o carro dele Tá, então Tudo isso aqui foi criado Pra fazer esse carro, né? E tá aqui feito Mas é claro Que eu acabo utilizando esse espaço Pra fazer outras coisas, né? O Voyage foi feito aqui também O Cadete vai ser feito aqui também Mas Isso aqui foi feito, tá? Aqui eu e meu sogro Nós fizemos quase tudo aqui Primeiro nós trocamos essas colunas Eu e ele fizemos Depois nós fizemos o contrapiso Esse piso aqui A gente pagou um cara pra colocar Que botar piso é meio chato Os portões ali Foram nós que fizemos também E essa bancada aqui De ferramentas Fui eu que fiz Mas eu vou botar umas fotos aqui Pra vocês verem Como é que era isso aqui Não tinha nada disso Então nos últimos 4 anos A gente construiu Este espaço aí Pra mim poder trabalhar Mas Aqui é um local Que ele é Talvez por vídeo não parece Um amigo meu veio aqui uma vez E me disse Cara Eu achei que A oficina Era muito maior No vídeo parece maior E realmente Aqui é um espaço pequeno Vou dar um exemplo pra vocês Se eu quero Se tá chovendo Por exemplo E eu Esse carro Eu não quero deixar ele na chuva Eu já não consigo trabalhar Se eu quero fazer uma pintura Alguma coisa assim Se eu quero fazer uma funilaria Aqui por exemplo Que voa fagulha Ou voa sujeira E eu preciso tirar esse carro E tá chovendo Alguma coisa assim Já não consigo trabalhar também O espaço aqui Sem tirar um carro O outro é pequeno Por exemplo Você quer abrir essa porta aqui Você já vai bater no outro carro A menos que seja um Fuca Que esteja aqui Então dependendo da situação É complicado É claro que eu sou super privilegiado Não é todo mundo Que tem um espaço assim Pra poder trabalhar Pra poder fazer uma pintura Aqui inclusive Também eu fechei Todo esse teto aqui Que é de Brasilite Eu peguei A gente comprou essa lona E grampeamos ela aqui Pra poder Reduzir O caimento de ciscos Na pintura Ajudou bastante Então tudo isso aqui Foi se construindo Nos últimos quatro anos Construindo com Nossas próprias mãos E tá aí Mas não é um local Digamos 100% adequado Pro cara poder trabalhar Se tivesse um local maior Seria melhor E eu conseguiria trabalhar Mais e fazer mais carros Também Aqui por exemplo A carva eu não posso Botar lá na rua Por que? Pra quem não viu Olha o estado Que tá o teto dela aqui Então se eu deixar lá na rua Entrando água aqui Vai ser mil vezes pior Porque a situação Vai ficar cada vez mais ruim Então esse carro Tem que ficar aqui Tá? Então agora por exemplo Eu quero liberar essa vaga Pra poder trabalhar no cadete Porque a Styliner Ela não vai dormir na rua nunca Se depender de mim Ela vai ficar guardadinha Na garagem pra sempre Só vai sair o dia Que nós for Dar um rolezinho né? Mas como aqui tem muito gato Tem muito bicho Então A gente não deixa esse carro Na rua de jeito nenhum Então eu já não consigo Botar o cadete aqui Pra trabalhar nele Por causa da carva Então Infelizmente Eu não tenho O espaço Que eu gostaria de ter Pra poder trabalhar Em vários projetos Ao mesmo tempo E a oficina lá Que eu vou construir Vai servir pra isso Então Convido vocês A acompanhar Este novo projeto Do canal Que vai ser A construção Da minha Oficina E pra vocês Chegou aqui Até o final Tem um outro detalhe Uma coisa Um projeto Que eu tenho muita vontade De fazer Há bastante tempo Já que é o seguinte Eu gostaria De ajudar vocês Meus inscritos A reformar O carro de vocês Eu já tenho Mais ou menos Uma ideia Do que que eu vou fazer Mas Ter a minha Oficina Ter o meu próprio espaço Porque querendo ou não Esse espaço aqui Ele não é meu Isso aqui fica nos fundos Da casa do meu sogro Isso aqui pertence a ele É claro que ele me cedeu Me cedeu Já quase meu Digamos assim Mas É um espaço que Dependendo do que eu vou fazer Eu já não consigo Às vezes vai fazer muito barulho Alguma coisa assim E aqui também é um local Que é de passagem Porque tem que passar lá Para os fundos Então Não é assim O local ideal Para poder desenvolver Um trabalho sério Essa é a questão Desenvolver um trabalho sério Aqui é um hobby Se eu fosse trabalhar Para o resto da minha vida Isso aqui como um hobby E aqui estava Um lugar perfeito Para mim Mas Não é essa a minha intenção Então eu tenho um projeto De fazer os carros Dos meus inscritos Mas não é você Que chegou ontem E se inscreveu no canal É fazer O carro daquele inscrito Que troca ideia Comigo no Instagram Que comenta nos vídeos Que curte os vídeos Que compartilha os vídeos Com os amigos Tem uma galera aí Que me acompanha Bastante tempo Para quem não sabe Eu estou no YouTube Fazendo vídeo Desde 2016 Entrei no YouTube Com o propósito De mostrar Incentivar E ajudar outras pessoas A fazer a mesma coisa Que eu faço aqui Na garagem de casa Que é pintar carro Mexer no motor Enfim Fazer o que eu posso Com as condições Que eu tenho Na garagem de casa Então esse é um projeto Que provavelmente Assim que a oficina Estiver pronta Que eu tiver mais espaço Eu vou lançar Que vai ser aí A reforma dos carros Dos inscritos Beleza? Então se você não é inscrito Eu te convido a se inscrever Comentar nos vídeos Compartilhar Me chamar no Instagram Se você tem um carrinho aí Chamando umas fotos Para a gente poder conversar E de repente Num futuro próximo A gente pode reformar O seu carro Lá na nova oficina Beleza? Então é isso aí A minha ideia também Por mais que esses vídeos Eu sei que não vão ter Muitas visualizações Eu pretendo Gravar toda a evolução Da oficina A parte do Alicerce ali Como eu comentei Lá no meu Instagram Eu mesmo vou fazer Infelizmente O orçamento Para fazer o Alicerce E as colunas Vai sair bem alto Então eu resolvi Eu mesmo fazer Claro que vai demorar mais Eu não sou profissional Mas já trabalhei aí Na obra da minha casa Bastante Já construímos Um garagem aqui Então alguma coisinha Eu sei Beleza? Então vou Pretendo mostrar Para vocês Toda a evolução Na construção Da oficina E postar tudo aqui No canal Até para ficar Um registro pessoal Para mim Beleza? Então é isso aí Espero acompanhar vocês Também Neste novo projeto E se você gostou Já clica no gostei Se é uma forma De você ajudar o canal Aqui a continuar com os vídeos E te convido Então a se inscrever Para acompanhar mais Esse projeto Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu! E aí E aí